Você já parou para pensar o quanto você pode ganhar muito dinheiro revendendo chinelos na sua cidade? E talvez você nem sabe o quanto que se paga em um par de chinelo no atacado para você comprar e revender na sua cidade. É nesse vídeo que eu vou contar para vocês, eu vou mostrar um fabricante de chinelos a partir de somente 5 reais para você comprar de qualquer lugar do Brasil, que eles enviam por transportadora somente no atacado para você revender na sua cidade e você ganhar um bom dinheiro, tá legal? Hoje eu estou na queridíssima cidade de Nova Serrana e eu quero mostrar aqui para vocês hoje uma fábrica de chinelo, que por devido a pandemia está com a produção baixa, porque está todo mundo parado, mas eles abriram exclusivamente só para mostrar como que é produzido, como que é fabricado um chinelo para você que talvez nem tem noção como que é feito, você vai ver comigo que legal que é a fabricação de chinelo e quem sabe você não pode colocar aí na sua mercearia, você pode colocar aí no seu mercado, quem sabe você pode colocar na sua loja aí de calçados ou de roupa, vai agregar muito, tá? Mas lembrando que é fábrica, só vende no atacado e aí só vai poder vender para você e entregar em qualquer lugar do Brasil através de transportadoras, tá bom? Então quero mostrar para vocês aqui, vem cá comigo. Vou mostrar para vocês aqui algumas estampas pessoal, mas é só para ilustrar, tá bom? Porque o mais importante do vídeo aqui é você entender que é uma fábrica que fabrica chinelos e envia para qualquer lugar do Brasil. E lembrando que dependendo da época que você estiver vendo esse vídeo, já vão ser outras estampas, porque as estampas mudam todos os dias constantemente, tá? Esse tipo de chinelo aqui, ele é considerado no transfer, a qualidade dele é ainda melhor, porque a luz, a cor dele é mais viva, tá vendo? Ele passa uma sensação mais real. Então esse tipo de chinelo aqui, nesse padrão de qualidade, você compra esse chinelo a partir de R$ 6,00 no atacado. Somente grade fechada, tá bom? É no atacado. Aqui vai ter esses outros tipos de modelo de chinelo assim também, olha só que bacana. Dá uma olhadinha aqui nesse detalhe aqui pessoal, vende muito esse tipo de chinelo, olha só para vocês verem. Esse tipo de chinelo aqui, você já consegue comprar a partir de R$ 5,50 por causa dessa fivelinha aqui, tá vendo? Tá bom? Então assim, vai existir pessoal, vários tipos de modelos e também vai ter esses acessórios assim que vai acrescentar um pouco no valor do chinelo e fazer com que o chinelo possa ter um valor maior. Vai ter de R$ 5,00, vai ter de R$ 5,50, de R$ 6,00, R$ 6,50 e por aí vai. Você combina na hora com o fabricante, tá bom?